Só antes, pra ajudar o Marcão, o tal do Andrés Rojas é o árbitro que esteve naquela partida entre Boca e Atlético Mineiro. Ah não! Deveu aquela pancadaria toda lá? É, esse mesmo indivíduo que estará no apito hoje, então... Bom, não, o Wilson Pereira tá tudo bem. O Wilson Pereira, ele anulou um gol do Boca, que tava impedimento, lá. Isso já é algo legal, porque a gente sabe que impedimento pro Boca... Não é caseiro, né? Não é uma coisa que normalmente existe na Libertadores, né? Então isso já é algo positivo da parte dele. Se vai deixar torar a pancadaria, vocês falaram bem, deixa o Zé dar duas no Damian Dias, que já também acaba o jogo. Então, tá tranquilo, vamos jogar. É, e aí com relação já à partida contra o Fortaleza, o mesmo sentimento que você, Lelê. Como eu disse na live de segunda-feira, eu preferia muito mais pegar um América Mineiro, por ser um time que está com muita dificuldade defensiva. O Santos, que é um time que o Palmeiras encaixa muito bem o jogo. Os últimos clássicos contra o Santos, o Palmeiras encaixou muito bem o seu estilo de jogo. Já são nove clássicos consecutivos com vitórias por Palmeiras, se agora não me falha a memória, jogando contra o Santos. Então, se fosse pra escolher alguma equipe, seria uma das duas, né? Até... Acho que o Cruzeiro também é um time que oscila demais, mas agora tá um pouco animado com o novo treinador. E o Corinthians, não? O Corinthians também poderia ser um adversário. E aí saiu, né? Palmeiras, na sequência, o outro time que saiu na bolinha foi o Corinthians. Então, acho que os clássicos locais seriam jogos interessantes, mas não gostei de pegar o Fortaleza pelo histórico recente. É um time que o Palmeiras, quando vence, goleia. Quando consegue achar espaço, tem tranquilidade pra continuar marcando gols, né? Fez o 3x0 e ano passado o 4x0. E aí tem o contexto, né? Do porquê desse 4x0, que foi exatamente o jogo do título, né? Quando o Palmeiras já entra campeão brasileiro. Mas teve aquele 0x0 horroroso lá no Castelão, que até a chuva fez o serviço ali pra acabar com a luz e derromper aquela partida horrorosa que tava acontecendo. Mas o Palmeiras já perdeu em casa pra esse próprio Fortaleza. Então, acho aquele time traiçoeiro, aquele time chato. O Voivoda faz um grande trabalho no time do Fortaleza. Tô com você, ainda mais olhando o que será esse mês de maio, com apenas três jogos em casa, algumas viagens chatinhas, tem galo no meio do caminho. Então, eu preferiria pegar outro time do que o Fortaleza. Mas agora que é o Fortaleza, é buscar essa classificação. Primeiro jogo no Allianz também tem que se apoiar nessa questão do primeiro jogo no Allianz, porque o Palmeiras terá uma sequência, Grêmio, Red Bull Bragantino e o próprio Fortaleza. Esses três jogos em sequência em casa, né? Os únicos três nesse mês de maio. Então, tem que aproveitar também essa particularidade. O Palmeiras não terá o desgaste de viagens pra primeira partida, pra já tentar construir um resultado importante aqui no Allianz e no jogo da volta, tentar administrar pra garantir a vaga pras quartas de final. Lembrando que, além da vaga, tem mais 4 milhões e 300 em jogo pela classificação, a premiação da CBF. Daniel. Bora lá. Bom, primeiro que, historicamente, apesar de ser o adversário do primeiro título nacional do Palmeiras, Fortaleza não costuma ser fácil pro Palmeiras, né? Deu uma olhada aqui, são 19 jogos, Palmeiras ganhou oito vezes, perdeu seis e empatou cinco. Então, historicamente, já não é um adversário que, digamos assim, tem uma margem tão grande de vitórias a favor do Palmeiras aí, percentualmente. Vocês lembraram bem aí os últimos jogos, sempre os jogos difíceis, e quando o Palmeiras ganha, goleia, mas o Palmeiras perde e empata bastante também pro Fortaleza nesse renascimento deles. Eu até brinquei com a galera lá do grupo de membros e falei, fiz uma enquete, né? Enquete! Né? Homenagem, né? Deixar quieto. E aí, na hora da enquete, eu coloquei lá. Fortaleza, bom time, mel na chupeta, que é uma expressão maravilhosa, ou prefiro Corinthians. Ganhou, prefiro, todo mundo preferia que fosse Corinthians. E todo mundo não, né? A imensa maioria. Então, é assim, realmente não é um jogo fácil. Tem uma coisa interessante nisso? O Palmeiras vai jogar 100% ligado. Não vai ter aquela situação no primeiro jogo do Água Santa, aquele jogo meio sem vontade. Isso não vai acontecer. O Palmeiras vai ter a consciência que se for mole, que vai ser engolido. E eu gostaria que a volta fosse aqui. Acho que a mobilização da torcida do Palmeiras aqui, o corredor, como foi feito na final contra o Água Santa, as imagens, como sempre, foram sonegadas, né? Na imprensa tradicional, não se falou-se muito pouco do que a torcida do Palmeiras fez no ambiente que se criou no jogo de volta, quanto ao Água Santa. Mas, para quem estava lá, foi um ambiente incrível. Então, essa situação o Palmeiras perde. Tem que fazer uma grande festa aqui, receber o Fortaleza muito mal, para ganhar, abrir vantagem e chegar lá. A gente tem um membro do canal, Lelê, que é de Fortaleza, que me foge o nome agora, peço até desculpas a ele, que é muito atuante lá, ele sempre manda mensagem. E ele falou recentemente que o gramado estava bom. Até, não sei se ele está vendo a live, depois ele joga para a gente lá. Eu assisti o jogo domingo do Fortaleza e sábado, né? Fortaleza e Fluminense, eu não achei bom, não. Eu achei o gramado bem ruim, mas tudo bem. Talvez eles consigam melhorar, ou melhorar em relação ao que dava, mas ainda tinha o gramado ruim. E, aliás, por... Seja bom e segue ruim, porque antes era pior ainda, né? Pode ser isso também. É, exato. Pode ser exatamente isso. E você...